E os professores universitários brasileiros divulgaram uma carta aberta à comunidade acadêmica internacional para denunciar um grave processo de ruptura da legalidade atualmente em curso no Brasil. A carta, assinada por mais de 4 mil docentes e pesquisadores, destaca que no Brasil há uma instrumentalização política do discurso contra a corrupção para desestabilizar um governo democraticamente eleito. Os professores também criticam a atuação do juiz Sérgio Moro, que segundo o documento tem maculado a operação Lava Jato pelo uso constante e injustificado de medidas que a legislação brasileira estabelece como excepcionais.